Opa turma, vamos continuar mais um episódio de Hollow Knight? E nesse episódio aqui eu quero mostrar alguns segredos da flor delicada. Pra quem não sabe, nesse local onde a gente colocou a flor delicada pela primeira vez, é possível pegar uma delas aqui ó, nesse jardinzinho. E quais são os segredos dessa flor? Existem vários personagens aqui no jogo que a gente pode entregar uma flor pra eles. Pra quem não sabe, sempre vai dar pra vocês pegarem uma florzinha delicada aqui nesse jardinzinho e a gente tem que levar ela até os certos personagens. Mas como vocês muito bem sabem, sempre que a gente toma um dano, ela quebra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai marcar um portal dos sonhos aqui e em vez de levar a flor até ela, a gente vai levar a montanha até Maomé, entendeu? Com a flor delicada em mãos, o primeiro personagem que eu quero entregar é a buscadora de deuses. Pra gente conseguir entregar a flor delicada pra buscadoras de deuses de uma forma fácil, a gente tem que vir até a estação do rei e a gente senta no banco. Sentando no banco, salvando o game, a gente pode voltar com o nosso portal dos sonhos. Chegando aqui no jardinzinho, a gente pega uma flor e a gente sai do jogo e entra de novo, que a gente volta lá na estação do rei com a flor. Entrando no jogo de novo, assim que ele abrir, a gente vai poder verificar que a gente tá com a flor em mãos. Aqui ela aqui, ó. E agora a gente pode ir até a buscadora de deuses, vindo por este caminho daqui. Como sempre, né, a gente tem que tomar muito cuidado pra não tomar dano pros inimigos, senão a flor delicada vai quebrar. A gente vai vir até, a gente vai usar a passagem do ferreiro pra chegar até a buscadora de deuses, que é um caminho um pouquinho mais tranquilo. Sempre tomando o máximo de cuidado possível pra não tomar dano. E a gente vai usar essa passagem secreta aqui pra poder chegar na buscadora de deuses de uma forma mais suave. Sempre tomando cuidado onde a gente vai cair. Pronto, chegando aqui, agora é só a gente pular lá embaixo, que tamo com a flor em mãos. E já vamos entregar pra ela. Aí ela aqui bonitinha. Vamos entregar, a gente conversando com ela, a gente vai entregar a flor pra ela. Ela vai perguntar se a gente quer dar a flor, a gente quer. Então a buscadora de deuses é o primeiro personagem que a gente pode entregar. Vamos pegar mais uma flor e vamos fazer a mesma estratégia de voltar pro banco da estação do rei. Assim que a gente chegar na estação do rei, a gente... Se vocês já tiverem a flor, tudo bem. Se não tiver igual no meu caso, a gente vai até lá na frente pra poder conversar com o nosso amigão. Vamos tranquilo, né? Aqui, ó, sem tomar dano. O que você falou? Chegando aqui na cabana do mestre do ferrão, a gente senta no banco, igual a gente fez da última vez, pra marcar o checkpoint. E vamos usar o nosso portal dos sonhos pra voltar lá pro jardim. Chegando no jardim, vamos pegar uma flor, sair do game e entrar de novo. Que a gente entra lá na cabana. Pronto, assim que a gente entrou no game, a gente pode entrar aqui na cabaninha e conversar com o mestre ouro. Esse é o mestre do ferrão ouro, todo mundo já viu ele. Não sei o que é lá, ele vai perguntar se a gente quer dar a flor pra ele. Tá um pouquinho difícil de entregar. Olha lá, ele vai perguntar se a gente quer dar a flor, a gente quer. Ele vai ser um pouquinho chatinho na hora que a gente entrega a flor pra ele, porque ele é um pouquinho mais chato. Vamos ver o que ele tá pensando? Aí, assim que a gente entra aqui de novo, dá pra gente ver que ele guardou a florzinha num vazinho, bem bonitinho. Então, o ouro foi mais um personagem. Vamos voltar pro jardim. E pra gente entregar a flor para o último personagem, nada mais nada menos do que o nosso queridíssimo amigo, o ancião aqui de Durf Malt. A gente vai entregar pra ele. Pra gente entregar, vai ser o mesmo passo, né? A gente vai sentar aqui no banquinho e vamos usar o portal dos sonhos lá pros jardins. Pegamos uma flor e saímos do mapa. Assim que estivermos no jogo novamente, vamos conversar com o ancião pra entregar a flor pra ele. Vamos dar a flor delicada. A gente deixa na mãozinha dele. Ele vai ficar muito feliz. Ele é o único personagem dos três que realmente fica feliz. Vai te agradecer. Vai falar umas coisas bonitas pra vocês. E tem esse pensamento diferente aí, ó. Essas pétalas tão brancas. Também consegue vê-las, me olhando seja de onde for. Ele deve estar falando talvez da esposa dele ou de alguém importante pra ele. E esses foram os três personagens que dá pra entregar a flor. Agora eu quero dar... Eu quero fazer algumas coisas bonas nesse vídeo. Vamos desenquebrar esse coração frágil. Como que a gente faz pra desenquebrar? Basicamente a gente precisa ter dinheiro e ter a trupe de Gwyn liberada. A gente vai entrar na cabaninha da tiazinha. Vai dar a ganância frágil pra ela. No caso é o coração frágil. E vai ser no mesmo... Vai ser a mesma coisa. Ela vai comer o nosso amuleto. A gente vai pedir de volta e ela devolve pra gente de uma forma um pouco grotesca. Só que por dinheiro. E é sempre bastante dinheiro, né? Doze mil reais. Eu tenho esses doze mil gels. É o dinheiro, né? E agora eu vou ter meu último amuleto inquebrável. Coração inquebrável. Agora eu completei a lista de amuletos. Está muito bonito. Um segredo que eu quero mostrar pra vocês também. É o desfecho do forjador de ferrões. O que que acontece com ele? Depois que a gente consegue o ferrão puro. E a gente tem a escolha de deixar ou não o forjador vivo. Se vocês deixaram ele vivo, ele vai aparecer aqui junto com o do mestre do ferrões aqui do caminho verde. Que é uma conquista que eu quero pegar e mostrar o desfechinho bonitinho do que aconteceu pra vocês. A gente vai ter que fazer esse pakurum que é um pouquinho difícil. Como a gente já fez algumas vezes. Pra gente já tá fácil, né? Opa! Aí ó. Você nunca pode se auto elogiar, né? É verdade. E sempre que você se auto elogia, você vai fazer cagada. Isso é impressionante. Como isso é uma lei da vida. Aí ó. Assim que a gente estiver chegando perto da... Opa! Assim que a gente estiver chegando na cabaninha aqui do... Do mestre do ferrão. A gente vai ter uma visão muito bonita dos dois. Brincando. Aí eles aí. O forjador de ferrões vai falar que... Vai agradecer por não ter matado ele. Que agora ele encontrou um propósito, outro propósito na vida dele. E ele vai falar. O mundo é feito de mais do que só metais e armas. Mas comecei a explorar e logo encontrei meu caminho aqui. Shell é um mestre de muitas artes e prometeu me ensinar o que pode. Acho que ficarei muito feliz. A gente libera uma conquistazinha. Permita que o forjador de ferrões alguma coisa aqui. E ele tá feliz aí. Senão você teria matado ele e encontrado o corpo dele lá na bacia antiga. Tem a pinturinha dele aqui ó. Eu quero mostrar mais um segredo aqui de Hollow Knight. Que é o segredo do Come Pernas. Quando a gente tem os três amuletos inquebráveis. Vai ser possível a gente ir lá conversar com o Come Pernas. E ter um diálogo um pouco diferente do que a gente tá acostumado. É um final triste. Chegando aqui no Come Pernas. Vamos conversar com ele. Ele vai falar que o amuleto e o cheiro não sei o que lá. Eu quero. Eu sei acima de mim, muito acima de mim. Mas não sei o que lá. O que vai acontecer? Ele vai descobrir que a gente desencantou os amuletos. E vai lá querer conversar com a digníssima, bonitinha lá que desencantou os amuletos pra gente. E quando a gente chega aqui na Divina. É possível ver os chifres do Come Pernas ali no chão. E ela fala que gostou muito do presente que a gente deu pra ela. Agora eu posso seguir o mestre. Que ela tá feliz. Suficiente. É tudo o suficiente. Estou muito feliz agora. Infelizmente o final do Come Pernas é ser morto pela Divina. Pra quem não sabe. Depois que você salva o Zot em todas as áreas possíveis. Ele vai aparecer aqui no Coliseu do Tolo. E desafiando o nível 1 aqui e finalizando ele. A gente libera uma luta com o Zot lá em Derf Mouth. A gente vai ter que passar pelo Coliseu do Tolo nível 1 de novo. Que pra quem já passou os 3 níveis o nível 1 é muito fácil né. Aí ó. Derrotamos a Vengemosca. E praticamente a gente já passou o nível 1. Com as duas finalizadas. Aí vai aparecer o Zot. Vai aparecer uma ceninha extra. Aparentemente vai cair um inimigo muito forte. E cai o nosso Zotão aí ó. Que não serve pra nada. Só pra gente descer a porrada. Aí ele aí ó. Toma. 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 Essa é a dicasinha bônus do jogo. E eu vou mostrar o que que acontece com ele lá em Derf Mouth. Aí assim que a gente volta pra Derf Mouth. Ele vai tá aqui contando um lero lero aqui pra nossa querida namorada. E ela vai ficar meio apaixonadinha dele. Porque ele vai contar um monte de mentira. E assim que a gente entra aqui no quarto dele. A gente libera uma passagem secreta. Aí ó. A gente vai cair no quarto dele aqui. E vamos descer o cacete nele ó. Esse é o Príncipe Cinza Zot. Ele é um pouquinho chatinho de derrotar. A gente tem que aprender os comandos dele. A tela fica muito suja. É difícil lutar com ele. Pra ser sincero. Eu não vou recuperar a vida nem nada. Porque eu só quero mostrar a possibilidade. Então turma. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like no canal.